O Profício é um programa de financiamento especial para a cultura, utilizando o ICMS. As empresas que pagam o ICMS podem destinar uma parte dos recursos devido ao Estado a projetos culturais previamente aprovados através de editais. O governador Beto Richa garantiu para a gente, nesses 2016, 2017, 25 milhões de reais para projetos culturais. O senhor acredita que a palestra de hoje, feita pelo senhor, pode sensibilizar o empresariado e também o meio cultural para que se movimentem nesse sentido? Claro, eu acho que a importância do empresariado nesse momento é muito grande, porque o Estado já entendeu o papel dele para fomento da cultura, para circulação de bens culturais. O empreendedor cultural sabe muito bem o que ele tem que fazer. Falta outra ponta, a outra ponta é o empresariado vestir a camisa da cultura do Paraná, fortalecer a nossa cidadania, enfim, fazer com que o Paraná tenha essa força que o Paraná merece ter. E a gente precisa, nesse momento agora, o profício, a lei estadual de incentivo à cultura, precisa do empresário junto com a gente. Do ponto de vista técnico, quais seriam as orientações dadas ao empresariado por sua parte? Nós temos uma equipe na Secretaria de Estado da Cultura, no horário comercial, à disposição para conversar com todos os empresários de todo o Paraná. A gente está indo nas cidades, nas regiões, conversando com os empresários, aqueles empresários que estão indo a Curitiba para ver como é que funciona, enfim, nós estamos abertos para receber e ir até o empresário para explicar como é que funciona o profício.